Olá pessoal, tudo bem? O assunto da aula de hoje são as regras que orientam o desenvolvimento de um desenho técnico. Essas regras são determinadas por normas publicadas pela ABNT. E você sabe o que é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Trata-se do Foro Nacional de Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras, as NBR, elaboradas por seus comitês brasileiros, organismos de normalização setorial e comissões de estudos especiais. O trabalho humano se torna material por meio de procedimentos, regras, instruções, modelos, que podem ser repetidos, ensinados e aprendidos. Sem essa condição fundamental, ou seja, a expressão do conhecimento em regras compreensíveis pelo outro, a civilização material não tem condições de se reproduzir. Por esta razão, as normas técnicas são tão importantes. A ABNT publicou um conjunto de normas que são utilizadas pelos projetistas de diversas áreas do conhecimento para a execução do desenho técnico. Essas normas se constituem nas regras que permitem que o desenho técnico seja construído e interpretado da mesma forma em todo o país e até mesmo em outras partes do mundo, pois as normas brasileiras seguem padrões internacionais. As principais normas de desenho técnico são as seguintes. Normas técnicas ABNT utilizadas no desenho técnico. NBR 10.067, princípios gerais de representação em desenho técnico. NBR 10.126, cotagem em desenho técnico. NBR 8.196, emprego de escalas em desenho técnico. NBR 10.068, folha de desenho, layout e dimensões. NBR 13.142, dobramento de cópia. NBR 8.402, execução de caractere para escrita em desenho técnico. NBR 8.403, aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas. E NBR 10.582, apresentação da folha para desenho técnico. Dentre essas normas, hoje nós vamos ver com mais detalhes aquelas relacionadas à apresentação gráfica da folha de desenho. Vamos começar com a NBR 10.068. A NBR 10.068 tem por objetivo padronizar as características dimensionais das folhas em branco e pré-impressas a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. A norma apresenta, entre outros aspectos, o layout da folha, com vistas à posição e dimensão da legenda, margem e quadro, marcas de centro, escala métrica de referência, sistema de referência por malhas e marcas de corte. A gente já vai ver cada um desses itens com mais detalhes. O desenho, como regra geral, deve ser executado no menor tamanho possível, desde que não prejudique a sua clareza. O formato do papel segue a DIN, que é uma norma internacional, a DIN 476, série A, originária da Alemanha, cuja base é o formato A0, constituído de um retângulo de 841 milímetros por 1.189 milímetros, com área aproximada de 1 metro quadrado. Os lados desse retângulo possuem a mesma relação que existe entre o lado de um quadro e a sua diagonal. Vejam as imagens a seguir. Através de sucessivos cortes, dividindo em duas partes iguais os formatos, obtém-se os tamanhos menores. Assim, a série A começa com o formato A0, que possui 1.189 por 841 milímetros. O formato A1, que é a metade do A0, possui 841 por 594 milímetros. O formato A2, possui 594 por 420 milímetros. O formato A3, possui 420 por 297 milímetros. E o formato A4, mais conhecido comercialmente pelo uso em impressoras domésticas, possui 297 por 210 milímetros. É possível continuar dividindo o formato para obter tamanhos tamanhos menores de papel, e também é possível utilizar múltiplos do formato para obter tamanhos maiores de papel. Contudo, a NBR 10.068 lista os formatos A0 até A4. As folhas de desenho podem ser utilizadas tanto na posição horizontal como na vertical. A posição depende do desenho e do tamanho da folha. As margens são limitadas pelo contorno da folha e pelo quadro. O quadro é a linha que limita o espaço para o desenho. As margens esquerda e direita, bem como as larguras de linhas, devem ter as dimensões constantes. A margem esquerda é maior, sempre, e serve para ser perfurada e utilizada no arquivamento. Veja seguir uma tabela com as dimensões das margens e das espessuras de linhas para cada formato de papel. As margens dos formatos A0 e A1 têm o mesmo tamanho, 25 milímetros à esquerda e 10 milímetros as demais. Nos formatos A2, A3 e A4, as margens têm também 25 milímetros na esquerda e 7 milímetros nas demais. As medidas das margens interferem no comprimento da legenda, que nos formatos A0 e A1 têm 175 milímetros e nos demais formatos têm 178 milímetros. A NBR 10.068 permite realizar algumas marcações dentro das margens. Essas marcações são as seguintes. Marcas de centro. Podem ser executadas quatro marcas de centro, uma em cada margem da folha, para facilitar ao projetista a localização do centro da prancha. Escala métrica de referência. Podem ter uma escala métrica sem os números, com o comprimento de 100 milímetros no mínimo e com intervalos de 10 milímetros. Ela deve ser posicionada na margem inferior. Sistema de referência por malhas. Permite a fácil localização de detalhes nos desenhos. O número de divisões deve ser determinado pela complexidade do desenho e deve ser sempre um número par. Veja a imagem destas marcações. Com relação às marcações permitidas pela NBR 10.068, é importante observar a posição da escala métrica de referência. Também deve-se ter o cuidado de usar letras e números normatizados e posicioná-los centralizados no espaço da margem. Finalmente, as linhas de centro devem atravessar o quadro em 3 milímetros. A NBR 10.582 normaliza a localização e disposição do espaço destinado para o desenho, o texto e a legenda. Como regra geral, deve-se organizar os desenhos distribuídos na folha de modo a ocupar toda a área e organizar os textos acima ou ao lado da legenda, junto à margem. Veja uma imagem sobre isso. Observe qual área da prancha deve ser destinada ao desenho, à legenda e aos textos. O desenho principal, se houver, é colocado acima e à esquerda, no espaço para desenho. Os desenhos são executados, se possível, levando em consideração o dobramento das cópias, conforme a NBR 13.142, que veremos em seguida. Toda folha de desenho deve possuir, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda. Este quadro deve conter o título do projeto, o nome da empresa, escalas, unidades em que são expressas as informações, número da folha, caso o projeto tenha mais de uma folha, e outras informações necessárias para sua interpretação, identificação e localização num arquivo, por exemplo. Acima da legenda, é construído um quadro de especificações, contendo quantidade, denominação do objeto, material a ser produzido, dimensões básicas, entre outros que se julgar necessário. Veja uma imagem mostrando isso. A legenda deve ser construída de acordo com o tipo de projeto. A diagramação dela é livre, tanto que a norma não fixa uma altura para a legenda. Apenas a largura é padronizada. Nesse exemplo fictício, pode-se observar o nome da empresa ou da instituição, o título do projeto, a identificação com o nome do professor, tema ou assunto, nome do aluno e turma, e outras informações como escala e unidade de medida do desenho, assim como a data de execução. O espaço para texto deve conter todas as informações necessárias ao entendimento do projeto como um todo. O texto deve ser separado em colunas com larguras apropriadas, de forma que, se possível, leve em consideração o dobramento da cópia. Esse espaço deve conter algumas informações. Veja nas imagens quais são elas. As informações apresentadas por meio de texto no projeto são as seguintes. Explanação. Informações necessárias à leitura do desenho, tais como símbolos especiais, abreviaturas e tipos e dimensões. Instruções. Informações necessárias à execução do projeto, tais como listas de materiais e número de peças. Referências. Informações sobre outros documentos. Localização da planta de situação. Indicação de localização da área construída. Tábua de revisão. Registro das correções, alterações e ou acréscimos de desenhos ao projeto. Nesse exemplo, é possível observar o desenho principal, os desenhos auxiliares à compreensão do projeto ou detalhes, a legenda, os textos e o quadro de especificações. Exemplos. E aí Obrigado.